Fala galera do nosso canal, e aí beleza com vocês? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bom? Beleza? Tudo jóia? Beleza? Beleza com vocês? Não! Vamos começar o nosso canal de hoje com a tag uma palavra... é uma música uma palavra Uma música uma palavra? É uma música uma palavra Uma palavra uma música Isso! Então 20, 10 para cada um Então 30 segundos ou é melhor 15? 15 né? É melhor isso porque são 20? É, então 30 segundos para tentar descobrir, cantar alguma música que tenha nessa palavra Nega! Qual a música Nega é? Nega chega junto vem me amar, vem cá Estou doido que você bagunça Nega Nega não suba o cabelo, Nenê me diz, sai fora Ah é mesmo? Beleza! Tá sabendo legal! Meteoros! Meteoros? Olha o meu ponto! Ai de saudade, meteoro da paixão! Sonhar? É interessante! Sonhar? Nunca desistir? Ter fé é Pois fácil não é Nem vai ser Tentar Até se voltar Se eu posso passar Tá bom! Tá bom! Tá bom! É Vou usar a palavra amor Amor! 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 É amor! Mexe com minha cabeça e me deixe assim É uma palavra até não é uma frase não produção idiota Na próxima é uma música, é uma palavra, tá? Essa aí até eu sei a frase, eu sei a música inteira Topa! Topa! Eu vou ter dois filhos de cachorro Não é legal Não me confira Vou ter mais altos E aí? Se topa! Ah, se você Mano! Essa profissão tá apaixonada, Fete! Só a lua sentar! É! E só colocar meus pontos aí que eu não vou perder pro Anilson aqui hoje não! Que fácil! Ponte! 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 Não! Não! Não tem isso! Ponte! Ponte cara Cabou! Cabou! O bonde passou, a nova e observou, que o MC que ele será eu conquilou! Ah, é um ponte cara! perdeu, vai! Próximo, estou vendo que vocês estão ajudando ele! Linda! Linda! Te beijo, Linda! 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 Não! Eu sei! Eu sei! Eu acho que eu sei! Mas não é eu! Vai, vem! Ô, Próximo, que horas da minha cozinha tem? Deu! Já deu! Qual a música, Linda? Sabe, eu te vejo linda, cabelo solto, amarrado, e fica mais linda ainda quando... Próximo, que é tudo! Tanto, para quem não sentiu falta, é porque a câmera... É porque a memória do cartão estava cheia. Mas voltando ao... A tag... Linda! Eu estou perdendo tempo, velho! Normal! Não... É... Serão! Calma, calma! Calma a boca, calma a boca! Jogar a rabiola... Assim, assim... Passar serão na mão... Acertei? Jogar a rabiola... Assim, assim... Acertei? Foi um cocô-potinho, né? Que mesmo? Uh! Uh! Fala! Nome da música? Diga o nome da música! Porrada! É... Uh! Eu já sei! Acredito em Deus! Faço ele de escudo! Lá de mais alto que daqui eu não te escudo! Do camarote quase não dá pra te ver! Tá rachando a cara, tá rachando a cara, tá querendo aparecer! Não sou covarde, já tô pronto pro combate! Fique calme, deixe de recalque! O meu sensor de Filiacete escudiu! Pegatou e vede vai pra... Não tem não, véi! Tem sim, porrada de bumba! Ah, eu acertei! Ah, igual para pau a palavra! Palavra pau! Ah, e até chegamos! Boboletinha Tá na cozinha Fazendo chocolate Para a madrinha Poti poti Berna de pau Olho de vidro Fina de pica-pau Eu sei Faz o tempo ai meu querido Não deixa o tempo passar não Porque não deixamos arrumar morrer Não deixamos arrumar morrer Não deixamos arrumar Boa noite Leleque Leque Qual a música? Leleque Volante Leque 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 Respira Ainda você consegue Já Ele tem que cantar pra mim na cara Olha sério Eu sei quem canta essa música Todo mundo sabe Eu sei quem canta essa música Mas eu não vou cantar porque eu não sei Onda MC Pedrinho Então Zero ponto pra ele Zero ponto pra mim Canta a música Qual a música? Se a madrinha não é uma dica Eu vou ter que te explicar Se for tentar de melhor Eu vou te ensinar Tá bom Tá bom Mãe Cante Saí? 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 Não sei Saí? 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 O que você quer dar uma espécie? Polícia? 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 Para, velho! Mata! Qual é a música da polícia? Brincadeira de polícia e ladrão Não existe isso não! Existe? Quem canta? Quem canta música? Não existe, Gisele! Não, viaja não! Tem música da polícia! Mas não existe isso! Existe! Você quer olhar lá no Youtube agora? Na brincadeira de polícia e ladrão Foi que a vida imitou a ficção Os menores MC moleque Polícia e ladrão Estão ganhando depois Pega um negócio fixo pra mim, velho! Quero ver o que é isso Dom, 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 dom Dom, dom, dom Tem esse preto, velho! É hoje É hoje Eu tenho uma provosta Alguém que se engoja Me faz a minha noite inteira Hoje Eu sei que você gosta Então vem cá encosta E assim você me deixa bom Hoje Noite Hoje Hoje é festa Noite Noite, cara Noite Noite Noite, Lúcio Noite 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 Aaaaaaah Aaaaaaaah Não, Brita não, velho Qual é a música que tem noite? Amor e soca vai piar vai 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 piar a noite inteira Aaaaaah Amor e soca pica 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 É, qual é a palavra que eu queria? liberation Libera Estava comprovando, né? Na acreditação Estava comprovando e escalada Por amor de deus Está fundiranda libera 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 a música libera geral então libera libera geral então libera eu não comprei isso qual a outra música libera? é da Ivete Sangalo extravasa ah país eu moro num país topical abençoado por Deus ungido por natureza que beleza bevereiro eu moro num país topical galera tá com os pontos aí? até sempre então é fazer o seu desafio o que você faz o que? bate e toca vai ter que ficar com o rabo cheirar na boca e dançar de cueca na boca só por isso vai cheirar vai cheirar a minha cueca suja vai cheirar a minha cueca usada ai cheiro não vai ficar não é assim ó vai ser assim meu querido cara cagou na cueca pode ser a cueca tá gozada tá espermaziada tá estufada de bosta você vai cheirar vai cheirar na mão vai ser desafio e ó vai fazer aquela cafundada boa essa aqui é de 3 dias vai lá cheira bem cheirado vai vai cara gozou essa desgraça que deu uma parte de punhete e cago isso qual foi a sensação? horrível essa é a mesma sensação que o Felipe Neto passou tem que cheirar a cueca também tem que cheirar a cueca agora eu vou fazer o meu desafio e vamos lá e aí vão vamos lá vamos lá vai tchau 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 Música Isso aí galera, eu fiz o meu desafio, eu cumpri, o Lúcio cumpriu um deles, cheirou minha cueca, porque senão estava gostosa, ele sentiu a mesma sensação que o Felipe Neto sentiu, então galera, é isso, se você gostou do nosso vídeo, dá aquele like, vou fazer um sinalzinho, aquele like maroto, arregaça o like maroto, e se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o que você está perdendo? Entra na conta do Gmail, faz a sua continha, rapidinho, dois minutos, papipu, e se inscreve no nosso canal, se inscreveu em um segundo, é só você, vai, 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 vai. Então é isso galera, aí vamos em breve, vamos fazer outros tags, se você gostou dessa e quer que a gente pague outros desafios, manda pra gente, se inscreve. Se inscreve no nosso canal, partiu, fui, vai, 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 vai Legenda Adriana Zanotto